Então, pra mim, a Natália, ela é sem personalidade, pela questão que eu cheguei faz apenas um dia, mas por situações que eu presenciei lá fora, pra mim você se contradiz muito no jogo. E eu não vejo, eu não consigo definir uma personalidade pra você. Uma hora você faz uma coisa, ou uma hora você diz uma coisa, e outra hora você diz outra. Pela questão da briga com o Islô, pela questão da situação... Tá batizado agora, bem-vindo! Próximo!